Boa noite pra você ligado na EA Sports, daqui a pouco bola rolando. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista Caio Ribeiro. Hoje vamos acompanhar um grande jogo que assim seja. Caioba, tô esperando um grande jogo amigo. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade, com as duas equipes se empenhando bastante em campo. Passe ruim, ela deu de graça. Acerta a arbitragem, falta. O corte é bem feito. Bate pro gol. Gol! De cara, pra abrir o placar, Caio. E nada como fazer o gol logo cedo, pra ganhar confiança pra partida. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Villani. E depois a finalização veio de bem perto, o que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Eu confirmo, placar um a zero. Botou ela pra correr. Nas costas. Atenção. Perdeu! Cara, cara, ficou fácil pra defesa. Opa, assim é falta. Tá marcada. Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a bola. E agora, quero ver a transição pro ataque. Bola alçada, no tumulto. Salva a goleira sensacional no toque de cabeça. Defesaça pra pagar o ingresso dobrado. O cabeceio foi de olho aberto. Perigosíssimo. Ela vem pra partida do pescanteio. Errou o corte. A tensão tem perigo. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. Vriniasdottir. Boa! Chega pra cortar o passe. Vai bem. Sven Disgain. Ela corta o passe. Mata o ataque. Passe em profundidade. Quero ver. Metida de bola. Chega na medida. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Jogada limpa. Na moral. Na bola. Subiu a bandeira. Olha. Apertado o impedimento. Traz a trena. Cruza na segunda trave. Arrepia. Atira dali. Chegou o firme. A bola saiu pela lateral. É arremesso. Boa interceptação. Pressão no ataque. A torcida grita. Dá pra chutar. Vai pra fora do gol. Com um golpe de vista. Caio. Que sufoco. Arriscado, hein? A bola passou perto demais. Mesmo jogando em casa, o time tem menos a posse da bola. E mesmo com essa postura mais reativa, tá ganhando o jogo. Tem uma estratégia bem definida. Dá o bote. Toma a bola. Vai pra cima. Deixa a marcação falando sozinha. Passou. Olha a chance dela. Gol! São dois de vantagem agora no placar. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E a finalização da jogada foi quase uma covardia. Dava até pra escolher entre passar a bola ou bater direto. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Bola enfiada. Quero ver. Linda bola pra ela na medida. Ela fez o corte. Recupera a posse. Tem mais ataque. Tá bonito. Bem posicionado, organizado. A margem de gols é boa. E é só o primeiro tempo, Caio. A vantagem de dois gols dá uma tranquilidade enorme. E a defesa adversária vai ficar mais exposta agora no segundo tempo. Tem que aproveitar as chances pra matar logo o jogo. Bem, bem no lance. Na moral ele corta. Ela dá por cima. Acha a companheira. Boa defesa da goleira. Fechou bem o ângulo no mano a mano, Caio. Ótima chance. Parece que faltou um pouco de calma na finalização. Escanteio cobrado na área. Tentou afastar a bola cruzada. Derrota em perigo. Na bola. Bote preciso na área. Acabou. Final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. E a bola rola. Começa o jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Bate pro gol. Gol! Bola alçada no tubulto. Salva a goleira sensacional no toque de cabeça. Vai pra fora do gol. Com um golpe de vista. Caio que sufoco. Passou. Olha a chance dela. Gol! Ela dá por cima. Acha a companheira. Boa defesa da goleira. Fechou bem o ângulo no mano a mano, Caio. Ótima chance. Parece que... Drila o apito. Drila o apito. Bola rolando com as meninas do Brasil. Linda a bola enfiada. Perdeu! Cara a cara. Ficou fácil pra defesa. Brinnias Dottir. Corta o passe. Bola recuperada. Tem opção de passe. Tem espaço pela lateral. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Usa o corpo como se fosse escudo. Dá pra partir da lateral. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Tem espaço. Dá pra partir. Olha só. Bateu. Bola fácil pra goleira pegar. Ela avança. Leva o time pro ataque. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Pra fora. Já pensou se ela mete no gol de voleio, Caio. Ia ser um golaço. sem deixar a bola tocar o chão. finalização muito perigosa. mesmo jogando fora de casa, o time fica mais tempo com a bola. Mas não tá se convertendo em chances de gol. Tá faltando ousadia, criatividade. Fica difícil correr atrás do empate. Assim. É quando a posse de bola, né, Caio. Só serve pro treinador justificar injustiça no placar ao final do jogo. De nada adianta. Pra mudar o placar tem que colocar a bola no gol. A galera pede. A galera pede. Parou, parou. Atenção. Substituição. Atenção. Atenção. Bola perdida. Arbitragem em cima do lance, deu. Falta. Todo mundo lá atrás, só esperando a hora certa do contra-ataque. Bem, escapa da marcação. Defendeu. Parou, parou. A jogada não valia a arbitragem. Marca impedimento. Atenção, vem alteração. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25. Temos mais 20 pelo menos pra bola rolar. Uma avenida toda na ponta. Dá pra partir por ali. A batida pro gol. Defendeu. A goleira virou um monstro pra cima dela, Caio. De pertinho. E olha, não deu nem rebote. Saiu o escanteio. Pega o cabeceio. Com tranquilidade e sem perigo. Pegou mal na bola. E aí não deu trabalho. Se enrolou. Entrega a bola de graça. Foi embora. Se manda como quer. Afasta o perigo de soco. Boa defesa. Saiu e assim é escanteio. Saiu e assim é escanteio. Atenção, cobrou. Joga na área. E olha o gol. Gol. Falta um. Um gol pro empate. Olha aí o replay. Corner bem batido lá pra área. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que tava fazendo. Belo gol. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Na bola ela divide e rouba. Vão ganhando o campo no ataque. Vai fazer pra matar. Gol. Gol. Pra liquidar o jogo. Falta pouco pra acabar. A vantagem vai pra dois gols. O placar mostra. Três a um. Ela recupera a bola no campo defensivo. Cara a cara pra fazer. Defendeu a goleira. Que defesa, Caioba. Ela pega demais, Vilani. Elas perdem a bola. Com a... Ai, 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 ai. Pode ser agora. Tocou. Tocou, tocou mal, deu de graça. É pra fazer. Belo desarme. Acaba o perigo. Acaba o perigo. Acaba o perigo. Dá pra armar pela lateral. Apitou. Apitou. Passou a régua. Acabou. Vitória em casa. Mais três pontos no campeonato. O time jogou com confiança e soube controlar bem a partida. A vitória é magra. É justa. Mas é justa. É justa. É justa. Bate para o gol! Gol! Bola alçada, no tumulto. Salva a goleira sensacional no toque de cabeça. Passou, olha a chance dela. Gol! Ela dá por cima, acha a companheira. Boa defesa da goleira. Fechou bem o ângulo no mano a mano, Caio. Ótima chance, parece que... Parou, parou. Atenção. A batida para o gol! Defendeu! A goleira virou um monstro para cima dela. Foi embora, se manda como quer. Afasta o perigo de soco, boa defesa. Saiu e assim é esse escanteio. E... olha o gol! Gol! Falta um! Vão ganhando o campo no ataque. Vai fazer para matar! Gol! Veilo! Tchau! Veilo!